Olá, minhas crianças! Como tem passado? Tem dormido bem a noite? Vocês me pediram muito os maiores mistérios do 4chan, então nós trouxemos aqui pra vocês os 10 maiores mistérios do 4chan. Então já estoura esse like, ativa o sininho e, claro, assista aos vídeos que saem todos os dias às 9h15 da noite e meia-noite 15, porque a legião do medo da meia-noite 15 é sempre a mais hardcore. E agora, apague as luzes e eu quero que você me ajude a desvendar esses mistérios. Espero que gostem! Vocês pediram muito, minha legião, e o pedido de vocês é sempre uma ordem. Então vocês vão ver nesse vídeo os 10 mistérios jamais resolvidos do 4chan. Os dias perdidos no 4chan, vocês vão fazer ideia quantas horas eu já passei lá. As risadas causadas por pessoas que nós nunca veremos e nem sabemos quem são. Ah, porém existe outro lado do 4chan. As bizarrices sem soluções. O 4chan reúne todos os tipos de pessoas e todos os tipos de assuntos. E era de se esperar que vez ou outra algo bizarro acontecesse por lá. E o que vocês vão ver agora são os mistérios que surgiram no 4chan. E nunca foram, e talvez nunca serão resolvidos. O caso Alex do TN6. E se eu te contasse que você aí, sim, você aí, vai ganhar um prêmio. Se ir em um lugar inabitado e sombrio, no meio de uma floresta. Eu não vou lá pra morrer, né? É o que você pensou agora. No ano de 2013, um poste anônimo do 4chan ofereceu exatamente isso. Obviamente que ninguém se jogou nessa bizarra armadilha. O anônimo, então, continuou a oferta. Mostrando uma foto onde algo era coberto por plástico preto. Falando que o prêmio estava debaixo dele. Alguns dias depois, um homem chamado Alex teve a estupidez, ou a coragem. Apesar que pra mim é estupidez, porque mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Ele foi até o local. E o que ele encontrou foram vários animais mortos, comprimidos espalhados, um HD de computador e um estranho poema. Que dizia o seguinte. O encontro com o prato. Um companheiro importante. Você não deveria ter vindo. Eu menti. Isso é estranho no mínimo. Alguns acreditam que Alex pode ser a mesma pessoa que postou a história anonimamente. Porém, nada nunca foi provado. E nenhuma parte desse mistério foi decifrado. Infelizmente, porque eu realmente fiquei extremamente curioso agora no que teria nesse HD. E você aí teria coragem de ir até esse lugar? Particularmente, a minha curiosidade sempre fala mais alto. Então eu iria assim dar uma checadinha pra ver o que eu encontrava. Mortes.org O que foi o Mortes.org? Essa era uma pergunta feita na internet por muitos e muitos anos. Desenvolvido em 1997, o site Mortes.org permaneceu anônimo por muitos anos até ser encontrado por alguns usuários do 4chan. E acredite em mim quando eu te digo. O 4chan encontra tudo o que eles querem se eles forem atrás. É incrível a capacidade da galera do 4chan e a dedicação de encontrar mistérios e resolvê-los. E o que existe de bizarro nesse site, você me pergunta. Ora, a princípio, era apenas uma tela. Com espaço para usuário e senha em um fundo preto. Usuários e senhas dos quais nunca foram descobertos. Não parece muito, né? Nem nada muito complexo. Porém, por que um site simples e inofensivo seria fechado pelo FBI? Apesar de nunca ter sido hackeado, alguns hackers conseguiram, antes do site ser tirado do ar, rastrear quem foi o seu criador. Um estranho homem chamado Ling, que está ligado a outros estranhos sites da Deep Web, que também não possuem nenhuma outra explicação. Agora, com o site fechado, nós nunca saberemos o que estava dentro do mortis.org. Porém, temos uma ideia. Afinal de contas, se o FBI fechou esse site, é porque coisa boa não havia ali dentro. E se o criador está ligado a outros sites da Deep Web, aí, meus amigos, já afloram mil ideias. Porque para o FBI fechar um site, tem que ser algo muito ilegal. O bizarro canal do YouTube. Como sempre, o YouTube é um lugar cheio de mistérios inacreditáveis. Em maio de 2016, um usuário do 4chan compartilhou com seus amigos um estranho canal, que ele havia encontrado ao acaso. Falando nisso em acaso, eu faço um desafio para você. Coloca o YouTube em play automático e vê aonde ele vai estar daqui 4 ou 5 horas. É uma dica que eu te dou. Os dois decidiram divulgar o canal no 4chan. O canal chamava Deeper. E possuía estranhos vídeos de baixa qualidade. Sem nenhuma explicação. Upados na lista. Raramente possuindo mais de um minuto. E todos pareciam ser antigos. E todos eram bem estranhos. Porém, o usuário do 4chan encontrou uma mensagem em um dos vídeos. Uma estranha mensagem. O nome Stephanie N. Bauman. Apenas um nome? Sim, meus amigos. Mas não é um nome qualquer. Na verdade, Stephanie foi uma garota de 15 anos que foi assassinada nos anos 90. Em Colorado. Os assassinos nunca foram capturados. E com isso, os usuários começaram a se perguntar se esses vídeos não tinham relação apenas com esse caso. Mas também com outros casos sem solução que aconteceram naquele estado nos anos 90. Porém, esse é um mistério que eles pesquisaram, pesquisaram, pesquisaram. E não encontraram uma resposta. E vale lembrar que já tivemos psicopatas upando vídeo aqui no YouTube e sendo presos depois. O nome da série é Don't Fuck With Cats. O famoso vídeo postado no board paranormal do 4chan, onde vemos um homem vestido como médico da praga em um misterioso vídeo coberto cheio de simbolismos, ainda é estranho de ser explicado. Tudo desde o título do vídeo. Escrito em números binários que traduzidos resultam na palavra muerte, que é morte em espanhol. Meses depois, foi feita uma entrevista com o criador do vídeo, onde ele disse que era uma peça artística. Porém, apesar disso, ele nunca revelou sua verdadeira identidade. Ô Oguro. Em 2015, um usuário anônimo do 4chan postou uma foto segurando um DVD de Mad Max Estrada da Fúria. Beleza. Normal. Nada de demais. Apenas um homem prestes a assistir um bom filme de ação. Porém, repare na imagem. Você reparou no mesmo que eu? Todos do tópico começaram a comentar sobre a estranha aparência do dedo. E em seguida, conforme outras fotos foram postadas, das mãos desse homem, começaram a chamá-lo de Oguro. O mais bizarro foi que, em seguida, o homem que postou a foto seguiu atualizando o tópico, mostrando onde ele morava. Ele morava em um estranho porão, com objetos velhos e usados. Ele também disse que as pessoas que moravam acima dele sempre entregavam eletrônicos e deixavam ele ficar com qualquer outra coisa que ele encontrasse. Seria esse homem um trol? Um ogro? O que seria isso? Só que muitas pessoas comentaram que ele poderia ter algum tipo de deficiência. Mas por que ele morava dentro de uma espécie de um bunker? Ou um subsolo? Qual é a verdade sobre esse homem? Eu sou Deus. Esse aí já teve até vídeo no canal AmboPlay. Procure que é um dos melhores vídeos que eu já fiz. Em 2014, um usuário do 4chan relatou estar tendo problemas com o seu computador. Que ele estava fazendo downloads de coisas que ele nunca solicitou. E mostrou uma dessas imagens baixadas abertas. A imagem de um monstro, com um rosto vermelho e uma palavra grega escondida na imagem, que traduzia para eu sou. E quando era traduzido para binário, dizia Deus. Ele também publicou um vídeo, onde ele mostrava que coisas assombradas estavam acontecendo na sua casa. A verdade é que nunca saberemos o que realmente aconteceu. Já que a tríade parou de ser atualizada do nada e sem motivo algum. E se você quiser saber mais desse caso, tem um vídeo aqui no canal AmboPlay. Shipshan Em 2008, usuários do 4chan descobriram que uma mulher, que respondia como Shipshan, estava desde 2006 fazendo live streams do seu quarto, de onde ela nunca saía. Ela dizia ser do sul da Coreia. E também falava que estava sendo mantida refém por um policial corrupto, que extorquia seu dinheiro e controlava suas emoções. Através de um microchip que ele inseriu em seu corpo. Eu sei, isso está extremamente bizarro, certo? As transmissões eram diárias, duravam horas. E ela postou por mais de 12 anos essas lives. E depois sumiu. Teria sido essa mulher realmente sequestrada? Ou era apenas mais um caso sério e não tratado de esquizofrenia? O Bunker Em fevereiro de 2015, um usuário do 4chan disse que na sua casa havia um bunker. Construído há muito tempo, pelo seu avô. Na época da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que esse bunker foi construído, pois o velho homem temia um holocausto nuclear. E então construiu o local para se proteger. Porém, em toda a sua vida, enquanto ele lembra de seu avô, o rapaz não havia entrado nenhuma vez no bunker. E ele finalmente iria fazer isso, pois o seu avô estava morto. E o que ele encontrou foi extremamente perturbador. O local possuía um estranho formato interno, com marcas estranhas na parede e algumas figuras esculpidas. Como uma cruz e formato de rostos. Porém, o mais bizarro foi um osso. Um osso humano. Qual o segredo sombrio o avô deste homem escondia? Isso eu te digo. O velho está morto e nós nunca saberemos. O Anônimo O 4chan possui um poder de anonimato gigantesco. E isso você já sabe e já percebeu. Ninguém sabe quem iniciou os Anônimos até hoje. Ou quem tornou o Sapo Pepe uma das figuras mais importantes da eleição americana. Que ajudaram a eleger Donald Trump. Porém, foi lá que isso aconteceu. Então surgiu um usuário conhecido como Q em 2017. E ele disse a seguinte coisa. Eu possuo um acesso de segurança nível Q. E ele alegava ser um infiltrado no governo de Donald Trump. E dizia que o governo sombrio tinha algo que maquinava com o governo estadunidense. E de acordo com alguns, ia contra a própria democracia norte-americana. E várias teorias surgiram no 4chan. Falando que Q podia ser até mesmo o próprio presidente se passando por um anônimo. E seja lá quem for, as teorias saíram do 4chan. Sendo possível encontrar pessoas em manifestações e comícios. Segurando símbolos que representavam o Q. Porém, nós nunca saberemos a verdade de quem foi o usuário Q. E por último, um dos maiores mistérios do mundo. A Cicada 3301. Se você não sabe o que é a Cicada, por favor, assista o meu vídeo do canal aí. Que vocês vão entender completamente o que é a Cicada. A Cicada é uma seita, uma organização, nós nunca saberemos. Porém, desde 2012 até os dias de hoje. Pouco se sabe sobre a Cicada e seu verdadeiro significado. E quais serão os outros mistérios insolúveis que o 4chan reserva pra gente? E qual foi o seu mistério favorito que você quer que vire um vídeo aqui no canal Algo Play? Tenha uma ótima noite, minhas crianças. E qual foi o seu mistério?